Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país. E como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido. Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Por que o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque, muitas vezes, o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Em alguns casos, o trabalhador consegue fugir da situação de exploração, mesmo colocando sua vida em risco, e denunciar sua situação a órgãos do governo ou associações e sindicatos. Quando a denúncia é feita, órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Uma vez livre, o trabalhador recebe o pagamento dos seus direitos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade e pode ser até preso. Enquanto isso, o trabalhador retorna à sua cidade natal, onde encontra a mesma situação que o fez sair em busca de emprego. Como podemos romper com o ciclo do trabalho escravo? Esse problema deve ser combatido por meio de várias ações conjuntas e que contemplem três frentes. A prevenção, assistência à vítima e repressão ao crime. O trabalho escravo é um problema que afeta pessoas em todos os estados do país. Para combatê-lo, é preciso entender que ele não acontece somente em lugares isolados e remotos. Para erradicar essa violação dos direitos humanos, Estado e sociedade devem atuar juntos para eliminar essa prática vergonhosa que ainda assola o nosso país. Para denunciar casos de trabalho escravo, acesse www.mpt.gov.br ou ligue para 158. Para saber mais sobre projetos de prevenção, acesse www.escravonempensar.org.br www.cravonempensar.org.br 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 www.cravonempensar.org.br